Né? Pai, você tem que separar isso pra virar na parede? Vai, 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 vai Colocar um rolo de papel, toalha Coloquei Coloquei aí, padre Vamos ver se não cair Quê? Eu coloquei, se não cair Não cair o que, doido? A gravação Quê? Um bermil? Ah, eu tô pra gravar, pô Vai aonde, vai aonde? Um bermil? Porra, meu, pinta alto Tem 153 Aham, aí, Tazi, ó Já começou com a ponta Os caras tão com a ponta fake, padre Mas não, tá? Mas eu jogo sério, doido Eu só fico no final Eu sou o único que ficou no final Eu tô quase chegando de vocês Já, meu patrão É? Aham Os caras Com o trabalho É trabalho, né? Ponta fake não Não tem nada de ponta fake Não tem não, tem não Ponta fake não Essa porra é o que? Ah, eu tenho duas Tô bom de bola Ganhamos duas aí Pra vocês que não tão chorando Ai, que lindo Que tudo Vocês Ganhamos duas pros caras Que ela tá chorando Tirando os outros pontos, né? Que eu fiquei até o final A menininha chega e deslocou o ombro aqui Tanto que fez Tá pronto, Camila Esse cara é mal agradecido, hein? Na moral Tá pronto, Camila grita, grita, grita se alguém vir alguma doce por aí se alguém vir alguma arma por aí só o nome coisado, Camilo só tem um mestre um squad essa partida aqui é mamada esse cara não quer jogar pra conta não vou falar é nada velho, na moral até droguinha tá aí na área vou esperar os caras atirem o luz, os caras atirem o luz o rosa é droguinha, é zero droguinha, é zero mochila dois aqui ó, colete dois aqui os caras tão lá do outro lado tirou outro carro azul ali foi para que nós não joga sério não fez isso, você fez isso não, padeira não fez isso, você fez isso não, padeira você tá de sacanagem, velho você conseguiu prender esse carro desse jeito aqui, velho é só pros melhores, é pra ninguém passar é, percebi bora, 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 bora bora, 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 porra cadê a moto, eu não peguei a moto ainda não é, é ruim pra porra e aqui é o que? aqui tem sim aqui não é pungatório na moto tem um monte na ronda olha aqui a doze aqui vou jogar de MP40 tem bala aqui de doze ah, desgraça, agora enganchei o carro de outro jeito você é um mid, padeira ah, obrigado, velho queria ser igual ao padeiro quando crescer tem coletidões? ah, tinha um coletidor lá na casa ah, desgraça tem um 3 aqui, mas tô usando desgraçado foi? desgraçado achei um com um aqui, vou transformar em dois ah, desgraçado, pegou o bazeiro vou dar uma voltinha ali, hein, pra ver se eu encontro alguém hum, hum é, aqui no, aqui no corpo de bombeiro tá cheio de coisa, doido é, aqui no corpo de bombeiro aqui, ó, é cheio de bala de aéreos, mochilas, desvagoes, é, aqui no corpo de bombeiro tá cheio de cara também é, mas sai fora como é que chega? sai fora, sai fora como é que chega? sai fora, sai fora capa capa 6 3 capa 2 aqui é, eu que troquei agora olha que bala de aéreo aqui, ó tem... tem cora aí, cora aí olha aqui, ó, colete 2 aqui, ó, capacete 2 cora aí, quero cora aí chegou um corno de cá aí o capacete 2 capacete 2 e e e e e e e e e a e se e e com a e e e e e e Eu quero que vocês não peguem nas costas de novo, velho, malucu O padeiro vem te meter o pé daí, não Pai, não sei como é que não mataram o John ainda Não viram? Olha, levantou sozinho a moto Os caras ficam com dor, os caras ficam com dor John ta muito é burro Olha os caras desmataram de dor Oh, esses caras é resenha, velho O cara perdeu um tiro Biado, velho Nada da ver essa moto Moto feio Olha lá, mais uma motinha na frente dele Faço corrida, gente Desce metrando é ele, rapaz Desce metrando é ele, rapaz Desce metrando é ele, filho Oh, meu Deus Coxa Oh, meu Deus Fica quieto Esqueci de pegar E aí tá falando que a minha caiu cara nem miratinha o cara caiu oi E aí E aí e os caras caras bom só mata a gente velho Esses caras bom tá vendo que é fácil tomar a tia de moto Tomou só um Mulherzinha Vai padeiro só falta um Tá liso pelo menos É É muito ruim pra dizer Como é que você morreu Nem eu sei Caraca velho Os caras só pegam pelas costas É Os caras não são homens não essas porra Tem que estar bugado 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 Jonathan, você é horrível, Jonathan Vai, vai, moleque Depois ele fala que é nós que toca a brincadeira Sabe que é fácil tomar gás na moto Vai, vai, vai Tá aqui, Lutz, grato Vai, vai Os caras tiveram piedade dele ainda O Jonathan é horrível, mano, na moral Que isso, hein, primeira vez que o Jonathan fica imprimido Tá transformado Tá bomba Igreja, rapaz, que o pastor não é uma exposição, é 10 pontos, ó Uma bala tá a 5 reais Vou levar a marmita pra lá Vou levar um pacote de biscoito Vou botar 10 pontos, pastor Tá 2 anos não, véi Ixi, essa sala aqui tá triste, hein, já não tem primeiro Ai, ai Superou você, Tozi, ah, não, não acredito, ah, não, esqueci, sai com a paquinha Eu tenho, eu tenho 10 Se eu tiver 10, o problema é muito O problema é muito Sim, pra dentro não entrou na sala, não Faz falta, não Já joga com uma, com uma menos, né Tá na carreata aqui Não pede pra você aí, cara Não sei não Tem dois caras aqui, já Fudeu Aí, ó Tempo esgotado, sem conexão Ah, o meu tá bugado Vocês já entraram no jogo? Fudeu pra mim, hein, tem cara aqui já É, eu caí? Caiu Fudeu pra mim, meu DHS Tá vendo aqui na guarita, tá vendo aqui na guarita, Tozi? Tem vida? Tem uma aqui Correu lá pra baixo, correu lá pra baixo Joguei, joguei Joguei a vida Dá pra nós pegar a ponte É, eu vou pegar a ponte, a gente foi lá pra baixo O que eu faço? É, eu vou pegar o cara aqui, eu nem vi Tiago o carro aqui, eu nem vi Eu não sei Nós pegamos ele lá do outro lado do Hill Vamos pegar, vamos pegar eles Ah, é mesmo, já tem nego aqui, né O amigo dele Ele vai sair do outro lado aqui, do lado direito Aonde? Aqui? É, ele vai atravessar pro lado da ponte e vai sair do lado direito aqui É, aí mesmo Cadê Camilo, eu não tô vendo Vai sair, calma aí Tá aqui, ele tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá indo pra aí Tô vendo, tô vendo Tá aí, tá aí, Camilo Cadê? Do outro lado, do outro lado Do outro lado não tem pra onde ele ir não, filho Tem que dar uma volta Tem sim, ele tá escondido aqui, atrás do negócio Deixe, 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 deixe Cadê o outro? Hum, já tinha miado o cara já Ah, o outro lá Opa Aonde? Ou não é ele Tem outro, tem outro, tem outro ali, ó Não tá nem sim Cuidado que um tinha lança granada Foi não, ele também me matou de granada Ah, tá Tem outro aqui, perto da torre Perto da torre Tá correndo Ih, acabou a munição Ô, porra Como é que eu tô sem vida? Ah, não Ah, tomei, tomei Tá de você Olha só, velho Os caras tão tomando tiro e eles não correm Agora quando é comigo, neguinho, sai Cadê? 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 É um dos anos não Que cara tá atirando Não corre de caminho não, velho Ele gosta de caminho De mim, é de todos meu filho Tá morrendo O cara tá atirando Você tá atirando E o cara continua parado, velho Não corre não Que cara? Eu peguei o cara de frente ali De 12 Não tem nem como ele correr Lá em cima da ponte tem negócio Tem loot Em cima da ponte não Tem um monte de loot Tem a 12 lá No meu loot ali Seu loot é bom É deve ser não fosse esse cara das costas Sempre a cara das costas Tomou guys Pode dizer que vai ficar entre os 10 ainda O sassá tá boa de ganhar Os caras são um muizinho Aqui aparece um monte Seu número? Meu colega Dani eu vou colocar seu número para concorrer um brinco A falta de você bebida Não grita Vamos almoçar porque uma hora A gilipoca vai piar até as 3 De novo tem que ficar recarregando esses cara Por que você não carrega com sua outra conta? Carrega com sua outra conta Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Uma hora De umas 3 a gente carrega Vai lá Vai ar de ataque lá Que sua outra conta Beleza Uma hora eu vou Quer apostar? Jonathan Tem que ser 2 Você vai jogar 2 ali Squad da boca Vai dar pouco ponto Squad Squad é uma vergonha 2 solo Ficando entre os 10 E perdi menos 2 Ah, eu não tô jogando a rádio ataque aqui não Tô jogando a morada Pelas costas Fazer o pé O outro não entra Jonathan é o primeiro a morrer Camilo só toma por trás E você só pega a sobra Para Jonathan Tô salvando vocês Explica aí de choro Espera todo mundo miar os caras Pra poder ir lá e pegar Aquele cara que já tava lá na terra lá Eu tinha miado ele na água Aham Acho que eu perdi um quilo aqui Eu derrubei o cara Acho que nem contou Tá tendo semifinal né É Quero ver doidão jogar Tapete de moça Qual o nome do cara Que tá transmitindo mesmo Tá Ah, tem um muito Legal Deus Araújo Eliminado Colocou elas dentro de uma caixa E elas tá procriando Elas vão morrendo Acabou Doideira Que horas é agora Vou ficar de novo Combinado 11h50 Essa altura do que pra nada O cara tá matando De caras 98 O cara é um mito Opa Alguém morreu Ah, ficou atrás da parada Ele vai pegar a moto de novo Ah, o cara descendo lá Ele vai pegar a moto Me dá a treta lá Não, é só um amigo Ah Ah, tá Mas aqui Um papo É 4x10 Por isso que é bom De sair assim Mas a gente passa a ajudar Não pula aí não Ó, ó Ó o gelinho aí Tem os gelinho aí Aí ó Na frente Não é, não É a fé Lá em cima Agora mostra Pra onde você tá olhando Oi Agora mostra no mapa Pra onde você tá olhando Como assim Tipo Fica tipo um radazinho Mostra Pra que lado você tá olhando Tá olhando pra esquerda agora 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 tá pra frente E eu Pra esquerda Pra direita Olha no mapa aí Jona Pra você ver Não é A falta de você Bebida não Aí tá Você vai ter que subir De qualquer forma A moto lá A moto tá lá Eita Eita Não sabe o que foi a moto Acho que ele é do louco Porra Tô lá A moto Eita Não sabe o que foi a moto Eita Não sabe o que foi a moto Onde anda ganhando trinta pontos agora? Hum 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 Quase vai levar essa pra casa ainda Ó Vai ser um vacilão, vai dar pra ganhar de olho fechado Tá valendo Só eu e o Scott Hum, era uma vez Os caras acertam um tiro Moral Ah, é mais de um Tá de grossa ainda Ah Elivaram 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 Eu errei dois ainda Cadê? 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 Seu amor aí Chama aí, chama qualquer ruim Aqui eu não tenho Caralho, eu tenho vinte e dois emblemas Vai Agora eu carregar a Luana né Carregar a Luana Carregar a Luana Já Carregar a Luana Já Vim diamante Olha no vídeo Ah Vim diamante Olha no vídeo É o que? É o que? Já passei Já acabou Olha essa mamatinha que você tá pegando Eu acabei Tô com oito Não é? É o que? É o que? Olha essa linha que Luana pegou Nunca tinha ficado em terceiro Olha ali ó Olha a mamatinha que Luana pegou Vai Se ficar carregando esse pessoal é foda Ai ai Várias pessoas vão assistindo a transmissão de vocês hein? Claro Certo? 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 Partiu Meu Deus Depois vocês tem que começar a perder um ponto nessa conta ai que se não vocês vão pegar a sala assim mais não Ah Já tô chegando patinho Ai ai Tô chegando diamante com essa conta aqui Melhor do que a outra Você ganhou essa bota ai? Oh É invejoso Não Não Eu tenho ela Eu ganhei ela na caixa de 25 que eu abri É eu peguei o código lá no facebook Ah é que tá andando essa bota? Não Você vai ganhar um ticket azul Ai você vai rodar a roleta Ahhhhh Ah Ah vou colocar Naquela outra conta que eu tava eu ganhei o skin da ump Ah Olha o Jonathan onde que tá? Depois fica chorando quando eu não tô jogando no sério Eu não Eu não O negócio de se esconder não é chico não Ah se esconder É pra lutear Ai aonde que eu tô aqui tem um monte de coisa pra lutear Mas Cê tos é melhor Tô luteando Tô luteando até agora aqui Liteando? Daqui a pouco Por que você vai ver no squad E você vai ver o Liteão? Não Não interessa Vindo e atira nos caras Liteão Ah Jonathan É Ele tá dancando de gostoso Jogar ar de ataque Por isso eu tô jogando mais pontos Por isso eu tô jogando mais pontos Eu sou gordinho e jogo na estratégia Não Agora eu tô jogando igual o Jonathan Eu passo a testa Logo na testa Eu É mais bonito Achei até mira 4 Outra mira 4 aqui ó Já tem Já tem Pera aí tá Ah pronto Tô doido Eu troco uma boca 3 pelo silenciador Eu troco pela coronha 3 Ah eu quero Olha Olha o cara matando um barril de óleo Cara é lindo Isso aí é bom né Acontece? Eu troco por uma bolsa Tiraram a macumba do Godwins lá Agora tá ganhando geral Tá sendo carregado Tá sendo carregado Opa 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 Quem tá com a nova Eu Daí A direita Eu tô levando a lança Vou te dar alguém Ah nossa Joguei 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 Cadê? Cadê Camila? Estamos aqui ó Tá aqui ó Tá aqui ó Vou ficar aqui atrás Cadê? Cadê? Meu Deus Munição aí ó Já tem Já tem Já tem Eu acho Nossa eu não acho Uma coronhazinha Dois Ô caralho Sai do céu Pô só queria a mochila dois velho Hum Coronha 3 Eu queria um M4 Ó o teu coronha 3 aqui ó Quem que é? É Camila Essa sala tá demorando pra morrer Tem bolsa A3 aqui ó Onde que eu tô? Só porque achou A4 Cê é Cê tá sem coronha Camila? Tô com uma coronha 3 sobrando aqui Coisa aí pra mim então Não eu tô com fome mas me dá aí Ah Pensei que cê já tava com a coronha Ah Tô com uma doida aqui ó Ô Jonathan você não tem silenciador aí não? Pô mano ele é desse tamanho tem um silenciador Eu vi um silenciador Eu vi um silenciador em algum lugar só não lembro de onde Poxa porque cê não pegou Porque eu não gosto Por isso que eu não peguei Ah mas podia perguntar se é quem queria Ninguém quer? Alguém viu um M4 por aí? Já que não funcionou se ela deu pra jogar de casa Já tô aqui 14 ainda sabe? Não dá aí me dá aí me deu Ai eu boto uma gaia né Vai pegar a 2 não? Vou pegar a 2? Eu já tenho, eu já tô com a 3 E aí é só cool Até nós saímos da zona, eu já perdi a vida toda. Até nós saímos da zona, eu já perdi a vida toda. Não tem condição não, velho. Pode te carregar, não está reclamando ainda? Então eu preferi a peça, se eu soubesse que ia ser assim. É, depois eu falo com você que me carrega, está vendo? Nossa, perdi. Ó, tem nego lá em cima. Vem cá, velho. Ah, errei o carro. Vou levar um vídeo. Ih, tem carro de carro aqui. Olha a Luana papando aqui. Lá em cima na antena, estão todos meados. Sai da frente, John. Porra. Cai, cai, cai. Tem quantos aí, Davido? Dois. Eles estão aí ainda? Ah, não. Subi, é fora. Se foda, vou subir por cá. Pega eles aí, ó. Toda, eles estão subindo. Subindo? Acho que não tem ninguém mais vendo. Pega eles aí, na direção do galpão. São dois. Nossa. Tem mole agora. Eles que mataram a Dalbidão. Eu errei ou atropelar? Médio vai atropelar. Tem Boca 3 aqui, ó. Não lute aqui. Que estrago os caras fizeram aqui, hein? São esses aí mesmo. São muito bons, não. São... É por causa que vês dois, esse menino. Foda. É, hoje que Janty Lama chega em diamante. É, depender de você não. Ah, deve ter um pelo menos, né? Minha contribuição. Vem nada no drop. Tem mais um, Tossi. Eu tinha deitado um aqui e o cara já não tá aqui mais. Tem mais um por aqui, véi. Finalizaram aqui. Será, véi? Tossi finalizou um ali. Não, mas eu tinha deitado um já, pô. Já tinha um deitado aqui já. A não ser que esse cara que Tossi matou, que levou ele. Salvou então. Talvez levantou. Então. Era pro cara tá por aqui, véi. Tem que tá aqui. Deve tá dentro da casa aqui, escondido. Então não pode me pegar por trás. Não aguento mais isso. Sobe lá, Lono. Vê lá se tem alguém lá. E o medo. Quem que tá jogando bomba aí? Vão retardar. Seu pai. Tem ninguém não. Fez eu gastar a minha única granada que eu tinha. Parabéns. Eu também joguei, véi. Prendi nos vídeos do Godwins. Você precisa ver como eu comatei o cara de granada, véi. Camilo viu. Experimência. Pô, sem jogar sem todos é foda. Quer ficar no celeiro? Esperar fechar. Acho que tem uma... Acho que tem uma doze aqui, pô. Na frente. É, mas eu tô com o lança. No chão. Ó. Ô Camilo, não dá like não, é? Não. A mentinga. Isso aí não é mentinga. Vem. Bora, 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 bora. Vem. Ganha um like aí agora. Vem. Essa menina é super poderosa. O quê? É que tá em nego aqui, ó. Oham. Vem nego por cá por baixo, ó. O quê? Tá em nego aqui escondendo, no signing? Ó, tá matando de grossa, hein. Pra falar a verdade, esse cara tá bom pra pôr agora, tá. Eu acho que tem nego nessa casa Aqui, não Só usar o lança direitinho E vocês vão levar essa Quero ver eles retribuem o carinho com você depois Ai ai Jonathan finge que não consegue entrar Passei 4 contas pra ele Só essa vem com o Noob que foi Passei 4 Por que eu entrei na minha aqui Eu jogando na minha aqui Passei 4 contas Tem cara aqui no N Não, pegou nele Ah, tá aqui, tá aqui Só bate na panela Fiz juiz, isso é meu nome Só deu um tiro no cara Ih, fechou aqui Vou ficar aqui, só colando assim Vem aqui, o cara vem aqui Vem aqui, o cara vem aqui Joga no chão esse mapa Fala isso não, velho O cara pode me pegar ali por costas Esse cara tava correndo de alguém lá embaixo Porra, ninguém fala onde tem, eu quero o kill Você quer kill? Vai lá embaixo Vai lá Vai atrás dos kills É Só se papou meu kill Meu cara todinho Você já viu o meu nome? Ah, tá Foi mesmo, eu só dei um tiro Só o cara morreu Olha aqui a p*** Vai subir Tem um cara aqui embaixo Tá sozinho Ah, já me viu e correu Correu pra onde? Se papar que eu é f*** Vai ter som cagado também Se papar que eu é criou eu, hein Se é duro Só deixa os caras vindo E a tua de lanço O negócio é só janela aqui Nas minhas costas Fica olhando a janela aqui Nas minhas costas aqui Olha aí, o cara atirando nas costas Ai, deixa eu passar aqui Ah, eu que tô querendo passar Vai cair Não caiu Não caiu Levanta a kill 1 Cai de riqueza Abaixa, abaixa que vem os caras lá Cuidado Eles tão mirando Oi Ah, é Cara, não cai, velho Pronto, derrubei, mano Me levanta, me levanta Ó, o cara tá guiado Vamos, velho Pega o nosso Tá guiado Uau Peraí 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 Obrigado.